Fala galera, estamos aqui no modo 3 contra 3, escaramuça e vambora! Vamos lá, vamos tentar vencer essas 5 partidas ou 3 partidas no caso. Vamos lá, tá chovendo aqui, caindo uma tormenta, mas ela é nossa aliada, irá ajudar a camuflar as nossas habilidades para atacar de surpresa os nossos inimigos. Já tenho aqui ó, toma, eliminado, já eliminado! Estou bem nas costinhas dele, aí, mais um foguinho, mais um foguinho e caiu, bem fácil, já estamos vencendo. Vocês podem ver que eu estou com um Ivor aqui modificado, um preto, esse aqui é um outro que eu tenho, que eu consegui liberar através da beta. Massa né galera, pretão aqui ó, bem dark, vambora! Aí ó, toma as duas nas costas daquele cara, acho que ele vai cair galera, acho que ele vai cair, não vai sobreviver, ou não. Ele conseguiu ainda pegar, esse aqui está difícil. Vamos, taquei fogo nas costas. Vamos lá, vamos pegar aqui ó, pronto, peguei. Ó, passou, caraca véi, sobe, aí. Beleza, calma, vamos analisar, vamos analisar. Passou aqui atrás, toma fogo, eliminado. É assim galera, com calma. Vamos pegar o cara que vai sair aqui, vamos pegar o cara que vai sair aqui ó, ó, já está ali. Nossa costinha dele, nossa costinha dele, já era. Coitado, nem respirou, nem pode sair o coitadinho. Aí beleza, vamos esperar novamente. Caraca, estamos dando uma decamper aqui ó, ó, atrás. Aí, fiquei invisível até porque os caras já perceberam a minha, a minha vigarice. Aí, subi aqui, caraca, estou com muita pouca vida. Aí, aquele ali ó, dançou, dançou? 5 barra 0, caraca, ali para nós. Estamos poderosos, velho, estamos poderosos. Opa, opa, fumaça, veneno. Aí, desviei. Beleza, está tranquilo. Vamos subir aqui. Aí, subir e agora vamos descer lá para pegar. Ah, o cara pegou. Mas não importa, conseguimos vencer essa. Perfeito, primeira já foi. Vambora. Aí, toma, pegou. Quase pegou. Nossa, velho. Eita. Está sem extra coisa. Toma, pegou, 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 pegou. Beleza. E tomei uma nas costas, mas tudo bem, eu deixei. Aí, vamos lá, vamos girar. Opa, fui morto. É, não tinha o que fazer. Eu não tinha mais speed e também não estava para ficar invisível. Você ainda está muito fraco. Aí, vamos lá, novamente. Ali, já estou vendo um. Já taquei uma aqui para ele ficar esperto. Olha o outro já veio aqui. Caraca, ele teve a mesma ideia que eu, né? De parar e tacar fogo. Beleza, mais algumas nas costas. Ele dizia, o cara sumiu, ué? O que é isso que o cara desapareceu? Ali, vamos atrás daquele. Ih, ficou invisível também. O que é isso? As galera tudo invisível. Eu vou ficar invisível. Vamos atrás desse aqui, ó. Esse aqui mesmo. Caraca, tomou, galera. Tomou. Ali tem um com pouca vida. Toma, acertei? Deve ter pego, galera. Não é possível. Aí, bem nas costas. Eliminado. Beleza, olha o outro aqui. Olha o outro aqui. Está indo para longe. Não vai para muito longe. Eliminado também. Olha o outro aqui. Aquele ali vai cair. Ah, é mais um. Eliminado também. Caraca, aqui é o despertar do desespero. Esse é o nome do nosso dragão. Algron. O despertar do desespero. Caramba, agora ele pegou pesado. Qual será a próxima vítima do Algron? Aquele lá, ó. Aí. E nem deu tempo, galera. Nem deu tempo. Partida vencida. Estamos indo épicamente épicos. A gente só precisa vencer mais uma agora. E novamente estamos preparados. Vambora. Ficar invisível aqui. Já é uma tática minha. Aí pega aqui de surpresa. Sem eles enxergarem. Já gira aqui, ó. E já vai atrás do próximo. Que beleza. E já foi eliminado. Para vocês verem como é que é fácil. Altas habilidades. Dá um rasante aqui, ó. E já vou esperar o cara sair. E a gente já pega o cara aqui, ó. Na corrida. Ó. Na corridinha. Foi. Beleza. Já estamos na retaguarda do cara. E eliminado. Caraca, galera. Modo camper aqui. Beleza. Novamente vamos por aqui. Ó. O outro saiu aqui também. Vamos pegar ele. Vambora. Não era esse cara aí, mas tudo bem. Ué. O cara sumiu. Cadê ele? Ali. Toma. Vamos ir por baixo aqui do veneninho. Pronto. Peguei. Ó. Estão tudo aqui, ó. Estão tudo aqui passando. Perfeito. Vamos subir. Aí. Caraca. Essa cortina de veneno. Essa cortina de veneno aqui não tá com nada pra gente. Aí, ó. Toma. Pegou. Ah, esse pegou. Eliminado. Muito bom. Novamente aqui um rasante. Habilidade erguida e... Ah, nem quis atirar a habilidade, pra falar a verdade. Nem quis atirar. Aí, ó. Toma. Pegou. Deve ter pego. Dispersei ele. Acho que dispersou. É bom eu usar esse treco de empurrar aqui? Quando os caras forem pegar, tipo aqui, ó. Ó. Poderia ter usado agora, mas como eu não tinha, né? Que eu usei antes. Aí não pude usar. Mas tudo bem. Vamos girar pra cá. 6 barra 0 já. Acho que não tem como eles virarem mais. Falta 20 segundos. E ali, ó. Já tem mais um eliminado. 7 barra 0 agora. Caraca, velho. A gente botou os caras pra dormir aqui. Vamos girar. Entrar no meio da caverna. Ficar invisível. Nem sei porquê. Cliquei sem querer. Ali, tá saindo um. Toma. Aí, ó. Nas costinhas dele. Nas costinhas dele. Eliminado. Mais um aí que foi pra conta. E vitória. Muito bom. Vitória do nosso Algron. O despertar do desespero. É o nome do nosso monstro draconiano. Que na verdade é um Wyvern, né? Como eu já falei antes. Enfim, vamos ver como é que ficou na pontuação. Russell, o cavaleiro. As nuvens prenunciam o seu destino. Ó. Poderosíssimo, né? Oh, sinta o poder. Bora lá, galera. Estamos no modo carnificina. Dá um grito aqui com o nosso poderoso dragão de fogo. Ou melhor, o Wyvern de fogo. Vamos pegar já aqui, ó. Um escudinho pra gente. Beleza. Já estamos protegidos aqui. Ali, tô vendo. Passou por baixo. Opa, passou por nós. Mas não tem problema. Caraca, tá mó batalha lá no céu, velho. Ali, toma. Nas costas. Estamos nas costas dele. Olha, toma rajada. Eita, 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 eita. Deixa eu subir aqui. Subindo. Opa. Bati a cabeça já. Tô começando mal, hein, galera. Tô começando mal, mas tudo bem. Tudo bem, dá um giro aqui. Mas eu... Tacamos um gelinho nas costas. Aí, mais rajada. Mais fogo. Ele tá indo pras montanhas. Ah, queimei. Quase, quase. Ah, agora vai acertar. Acho que agora acertou. Acertou. Perfeito. Girando aqui. Ó, tem uma armadilha aqui do nosso time. Muito bom. Subimos já novamente. Vamos girar. Será que a gente pega alguém aqui na saída? Vamos ver. Aqui, ó. Eu vi, galera. Ali, tô vendo. Toma. Três rajada. Três rajada. Pegou. É agora. Tá na cola. Tá na cola. Vamos descer aqui. Foi pra lá. Toma. Sumiu. Tá na cola dele. Ah, caiu. Sumiu. Ficou invisível. Não. Ele sumiu, velho. Ficou invisível. Oh, maldito. Conseguiu fugir da gente. Aí, mas aquele lá não vai escapar. Aquele lá não escapa. Aquele lá não escapa. Aqui, ó. Oh, ele conseguiu acertar o bagulho. Conseguimos eliminá-lo. Beleza. Tá valendo já. Tá valendo. Vamos entrar aqui. E... Beleza. Aí, vamos dar um giro. Opa. Entramos no meio aqui. Pegamos já. Tem um cara atrás de mim. Oh, deu um olé, monstro. Deu um olé, monstro. Opa. Opa, opa. Aqui não dá. Aqui não dá. Tava indo pro lugar errado já. Vamos subir. E vamos subir novamente. Aí. Tamo indo bem. Beleza. Mas tá 8. 8 barra 5. A gente tá fazendo nossa parte, né, galera? Evitando a gente de falecer por qualquer coisa. Desviando de tudo. Aí, ó. Acertei mais um. Eliminei. Aí, tamo indo muito bem. Tem um cara nas minhas costas que não sai. Aí, vambora. Aí, entrando aqui. Subindo aqui. Tamo lá em cima. Cadê, cadê, cadê? Ali, ó. Tô vendo. Aquele cara tá com pouca vida. Cadê, cadê, cadê? Foi pra lá. Beleza. Ali. Não. Vai. Isso aí é difícil, galera. É tenso. Ah, achei que o cara ia usar em mim. Fiquei até com medo agora. Dei de frente. Cadê, cadê? Ali, ó. Vamos pegar ele. Vamos pegar ele. Aí, tomo nas costas dele. Nas costas dele. Eliminei. Ei, nem pôde usar. Toma essa. Mas, infelizmente, tá 12 e 7. Vou subir aqui mais uma vez. Um cara eliminou 4. É aquilo, ó. Ah, é tu mesmo. É tu mesmo. Veio de frente. Nem teve medo de vir de frente contra a nossa. Aqui, ó. Vamos eliminar o melhor da partida. Ei, fiquei preso. Eita, nossa. A gente vai ser eliminado. Correu pra lá. Não. Ah, não tinha o que fazer mais. Tá 17 barra 8. É, pessoal. Acho que não é dessa vez. É, o quê? Já era. Pé, deu tudo. Olha, ó. 8 barra 2. Eu morri duas vezes só. 8 barra 2. Nosso time aqui tá fidando, galera. Vamos nas costas dos caras aqui. Cadê? 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 Ali, ó. Vambora. Ah, vai pegar. Essa vai pegar. Essa vai pegar. E não pegou? Pegou. Toma. Eliminado. Ok. 21, ó. 27 barra 21. É, e acho que se o time não falecer direto, dá pra virar. Dá pra virar. Tenho fé. Tenho fé na nossa galera aqui. Aí, eliminado. Eliminado. Mais um que a gente elimina. Vamos girar aqui. Opa. Opa, tem uma armadilha aqui. Acho que eu não vi a armadilha, meu amigo. Os caras botam a armadilha e acho que a gente não enxerga. Mas a gente enxerga. Estamos aqui com os olhos bem atentos. Ali, ó. Passou por cima. Foguinho. E aí, ó. 29, 26. Caraca, eu acredito, galera. Tenho fé. Eu tenho fé no nosso time. Vamos conseguir. Aí, peguei aqui. Cadê os outros? Ali, ó. Vamos atrás do cara lá. Não, 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 não. Opa, 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 opa. Gira. Aí, beleza. Consegui. Tranquilo. Vamos com calma, vamos com calma. Aí, vamos subir aqui. Beleza. Ali, ó. Tô vendo. Passou por baixo. Tá 30 agora, mas não tá tão longe. Não tá tão longe. Dá de boa. Dá de boa. Dá de boa. Dá de boa. A gente só tem que ter fé, galera. Só tem que ter fé. E jogar o máximo possível. Aí, entrando aqui. Desviando. Tacando fogo. Eliminado. 30. Ó. 32, 31. É aí, time. Vambora. Vambora. É aí, time. É agora. É agora. Ah, já foi pra 38, galera. Já foi pra 38. Tô roubando, galera. É possível. Tô roubando. É mesmo, é. Atirei mais algumas. Beleza. Vamos desviar aqui pra cá. Ali na frente tem alguns. Beleza. Já ataquei mais alguns fogos. Pegou? Não, não pegou. E eu fui eliminado. Afundado no rio. 44, 32. Agora não tem como mais. Infelizmente. Nem se acreditar. Será? Não. 40 segundos ainda, galera. Se fosse pra empatar, teria. Ó. Eliminado. Eliminado. Beleza. Mais um aí eliminado. Vamos subir aqui. Dar um giro. Ali, ó. Tô vendo já. Tô atrás do cara. Ali, foi pra cá. Beleza. Vamos girar aqui. Mais alguns. Passou. Tá todo mundo aqui, velho. Que isso? É, fui eliminado. E agora eu só tô morrendo, galera. 18 barra 4. A gente é o primeiro aqui da partida, basicamente, ó. Eliminando tudo. E já era. Infelizmente, perdemos. Mas quase conseguimos vencer. Será que a gente vai ficar em destaque? Eu acho que sim. Tem grande probabilidade que sim. Ó. 57, 44. E vamos ver. Ó. A gente ficou ali como... É. A gente nem apareceu, galera. Isso que a gente foi o melhor da partida. Mas tudo bem. É porque o outro time venceu. Mas valeu. Bom, pessoal. E vai ficando por aqui. Então, espero que você tenha gostado. Se divertido. Não esqueça ainda de deixar o seu likezão. E principalmente, tiver o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu. Até mais. Tchau. O outro ali fez 22, agora que eu vi. É, ele foi bem, galera. Foi muito bem. O outro que fez 16. A gente poderia ter ficado em segundo, pelo menos. Mas tá valendo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.